Louco e sonhador, louco e sonhador O sonho é grande como um coração de mãe E eu agradeço a geral que botou fé A seda queima leve enquanto o sol se põe A quem se propõe a caminhar com o próprio pé Mas nessa vida se eu cair eu aprendi Do pouco que vivi meu erro foi meu professor E o passado que não me deixa mentir Se eu não desistir eu aprendi a lidar com a dor Mas lembra quando era só um moleque no jet Sonhando com aquela hornete Com a meca de tento solar eu tô indo buscar E lembra quando só saia de uso de emprestada Só ela pegou o tiro mais nada Mas o cap ninguém...